Tô melhorando, hein, tô aqui com febre ainda, garganta muito mal, inflamada, mas eu vi que o pessoal tava perguntando, então eu falei, deixa eu entrar um pouquinho e dizer, obrigado, Jefferson, por deixar eu entrar, tô na cama, tô na cama porque eu tive dois dias que eu nem pude trabalhar, de muita febre, garganta inflamada, como me tiraram, quando eu tinha 9 anos de idade, me tiraram as amígdalas, quando me inflama, infecciona a garganta, me infecciona todo, e me afeta o ouvido, e tenho que tomar antibiótico, e passei mal, realmente, mas a Surani cuidou de mim, e eu tô melhorando devagarzinho, só explicar uma coisa aí pro pessoal, né, principalmente os que são da Espanha, escutam falar, né, o Adriano, 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 tô pensando que sou eu, não sou eu, hein, eu sou o Adriano, a voz, eu não brigo com o Jefferson, não, hein, eu tô amigo do Jefferson, e dizer o seguinte também, que amanhã, se eu tiver melhor, eu vou fazer uma live, mas eu fiz uma pergunta aí, que eu sempre pensei em fazer, eu acho que você tá abrindo a oportunidade de fazer a pergunta, eu queria fazer uma pergunta, porque como pais que somos, né, eu acho, e sempre que eu vi você nos teus TikToks, e às vezes você aparece com tua família, eu falo, ele deve se sentir privilegiado, e eu queria fazer essa pergunta pra você, queria que você respondesse do fundo do teu coração, você se sente um privilegiado de ter despertado, enquanto tua filha é pequenininha, que agora você vai poder educá-la de outra maneira? Ah, com certeza, com certeza, Adriano, porque eu sou privilegiado por ter a minha família, né, porque nem todo mundo tem essa sorte, nem todo mundo tem essa sorte, e no meu processo de saída mesmo, eu tinha muito medo de perder meu casamento, né, eu segurei por muito tempo, né, eu segurei por muito tempo, né, eu acho que é parecido com o caso do Ricardo Cândido, né, que ele passou ainda uns tempos de uns dois anos, eu dei uma segurada, porque eu tinha medo de perder o casamento, porque eu via muitas pessoas perdendo o casamento, né, e, mas eu falava uma coisa pra minha esposa, que era o seguinte, se eu fosse ter, se a gente fosse ter uma criança, eu queria, eu não iria ser igual os pais de Pedrinho e Sofia, não, 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 porque eu fui uma criança, e na época de criança, a gente, dia do índio, a gente vem de índio, dia de Natal, a pessoa pinta lá o Papai Noel, eu disse assim, Carol, se a gente for ter uma criança, me desculpa, eu não vou ficar, ah, ela não pode se vestir de Coelho da Páscoa, as crianças estão vindo de Coelho da Páscoa e ela não pode, não, e hoje, né, mas se eu fizesse isso, ia ter problemas, né, porque iriam ficar enchendo o saco, ah, não sei o que, né, mas assim, hoje eu não tô mais, então isso aí não ia ser, não ia ser, ia ser um problema na época, porque as pessoas iriam falar comigo, né, mas hoje eu sei que não vou precisar disso, inclusive, em julho, a minha filha Dandara vai completar um ano, né, vamos fazer, vai ser feita uma festinha aqui de um ano, né, algo que quem tá lá não pode, né, não pode fazer isso. Não pode. E eu, quando vi a tua imagem com tua filhinha, eu disse, que afortunado ele foi, porque, obviamente, você é afortunado por estar com tua família, mas também afortunado de ter saído com tua filhinha pequena, porque basta que tenha uma certa idade de 16 e se continua adotrinada dentro, talvez muitos pais chegam a perder os filhos ou, né, filhos que abandonam, os pais realmente dizem, não, meus pais não querem mais servir a Jeová, eles dizem, né, e se destrói esse vínculo pais e filhos, como foi meu caso, que perdi minha filha no sentido relacionamento, né, não pude assistir o casamento dela, que é uma dor que eu vou carregar pro resto da minha vida, e minha filha era muito apegada a mim. Existem exceções, mas eu tenho quatro filhos, três homens e uma menina, e as meninas, não vamos generalizar, mas quase sempre as meninas são muito apegadas aos pais, aos homens, né, e nós, os pais, os homens, temos, não amor mais que os outros, não, mas temos um cuidado e um carinho, assim, não sei mais, mais intenso, né, a filha, e eu, quando vi a você com ela, eu digo, que sorte, né, que afortunado foi ele, de que agora ele vai poder educar a filhinha dele com liberdade, né, de pensamento, de se divertir, de ser criança de verdade, de não ter essas limitações, e não tá sendo vigiado por outros, né, e perturbado por outros, como você disse, porque iam te perturbar, se você não seguisse, o que mais tem lá dentro, muitas vezes, são pessoas que estão só espionando a vida de outros pra delatar aos supostos líderes, né. E eu tô feliz de que, de saber que você contou a tua família, e tua filhinha pequenininha, vai crescer descontaminada de tudo isso, né. Obrigado por ter deixado o entrado. Inclusive, algumas pessoas até falam assim, mas assim, não vai ter essa questão, né, mas assim, mas isso é tua filha, você deixaria, né, alguém ensinar? Não tem como, porque, como é que o pai e a mãe, que saiu desse grupo, vai permitir que o filho, ele estude ou se envolva com essa denominação, correndo o risco de depois perder, né, só pro próprio filho. Porque é isso que acontece, geralmente acontece, né, quando o filho entra e os pais não são, eles vão se afastar, porque essas são as orientações. Então, assim, se ela... Às vezes, o teu próprio subconsciente não te permite. Tem noites que você sonha com certas coisas que você não queria, tem traumas psicológicas, você que tá na saúde mental, né, vocês devem entender muito bem isso. Eu me considero, né, um paciente da saúde mental. Alguns dizem, ah, é louco? Não, não, louco não. Bati na trave, né, eles fizeram bater na trave, quase me leva à loucura. Mas, eu continuo consciente, às vezes, eu percebo, né, que esta organização me deixou certos gatilhos de emocionais tão fortes, tão fortes, que há certos assuntos que eu explodo. Então, é que supera a minha capacidade de uma análise serena, supera. Porque eu conheci casos tão profundos, me afetou tão profundamente, que, às vezes, eu digo, ui, 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 o que tá acontecendo comigo? E, às vezes, eu tenho que dar um espaço de tempo pra recuperar um equilíbrio. Então, isso, alguns podem dizer, ah, que desculpa. Não, não é desculpa, não. Isso não é desculpa. Isso é algo que esta organização causa naquelas pessoas que foram sinceras lá dentro, como eu fui. Eu acreditava mesmo que ia vir um novo mundo. Eu acreditava mesmo que eu ia viver eternamente com toda a minha família. Eu acreditava em tudo aquilo. Como eu saía trabalhar pensando um dia menos pra esse sistema. Eu saía pensando assim. E depois que deu uma decepção tão forte, eu descobri que era um engano. O trauma foi tão grande. Depois veio a perda da família. O distanciamento de minha filha. Todas essas coisas provocaram transtornos. Traumas que eu precisei de ajuda médica profissional. Isso não é fácil. É verdade. Você é um sobrevivente, Adriano. Sim. Na verdade, nós somos um sobrevivente, né? Eu digo no canal, assim, vítimas, né? Mas sobreviventes. Mas uma coisa eu quero esclarecer bem. Nós somos vítimas no sentido de que pertencemos a eles. E arrastramos alguma consequência. Mas não podemos nos vitimizar também. Porque temos que levantar a cabeça. E somos felizes de ter acordado. E agora poder usar nossa vida do nosso jeito. Respeitando os limites do... E eu também não sou daquele tipo que penso. Ah, porque saí agora a minha vida. Opa, a felicidade fazer tudo que eu... Não, não, não. O que as testemunhas vão pensar que quem sai de lá é a libertinagem. Não, não. Eu, meu caso pessoal, eu ainda continuo tendo muitos princípios. E a minha vida continua muito correta. E eu não tenho... Não sou um... Eu respeito todas as pessoas, mas... Eu não me tornei um devasso porque saí da organização das testemunhas. Entende o que eu quero explicar, né? Porque é a fama que dão pra nós, às vezes, quando saímos. Ah, Fulano, tem isso. Ah, o Adriano já tá com outra mulher. Eu escutei comentários. O Adriano já tá com... Não sabem que o Adriano passou um ano e meio sozinho. Um ano e meio tentando, né? E, claro, obviamente, a pessoa que sai de lá... Você não pode parar no tempo. Se você para, e ainda mais no meu caso, que peguei uma depressão, eu tinha que remontar. Tinha que sair daqui. Não tinha que ir pra frente e reviver. Isso. Tinha que renascer, sair das cinzas. E foi o que eu fiz. Porque senão, eu psicologicamente tava indo pro buraco totalmente. Essa organização faz isso. Tive que buscar forças aonde eu não... Esse criador que agora, eu creio, né? Eu, Adriano, usou pessoas, usou a Surane, usou amigos verdadeiros, como tenho, que me ajudaram a sair. E amigos verdadeiros, sabe quem são? Aqueles que também falam pra você, assim, olha, isso que você fez não tá bem. Olha, eu acho que o que você tá fazendo agora não está corto. Tem que mudar o proceder. E se você é uma pessoa inteligente, você pelo menos pensa. É óbvio que na hora ali, talvez você fale, ah, mas por que você tá falando isso pra mim, né? Mas fica quieto. Quando é assim, fica quieto. É o que eu faço. Fico quieto. Pensa depois, de noite, no que a pessoa falou pra mim. E então, eu chego nas conclusões. Realmente, falou porque me aprecia. Que é o meu bem. E então, aí eu tomo as decisões. Mas eu não permito mais que ninguém fique tomando decisões também, que nem o corpo governante na minha vida, não. Agora que eu tô com febre, né? A Surane, ó, tem que tomar esse chá aqui de mel com limão e não sei o que, não sei o que. E faz muita coisa natural pra mim, sabe? E eu, todo momento, venho com algo pra mim tomar. E uma coisa, eu digo, eu tô aparecendo aqui agora. Tem outro corpo governante aqui, que na minha casa, que tá fazendo eu tomar até coisa que eu não quero. Mas é porque tá me cuidando, pobre. Tá me cuidando. E se não fosse ela que me atendei na hora que eu tava com febre, realmente, eu passei mal, viu? Agora, vamos ver se amanhã eu já tô melhor. Legal, Adriano. Melhoras aí pra você, tá? Grande abraço aí. Um abraço pra todo mundo. Pra todo mundo que tá aí no chat. E eu também fui, me disseram muitas vezes, Adriano, você não vai entrar em nenhum canal. Não, eu não vou. Eu já avisei no meu canal, vou avisar aqui também. Respeito quem faz. Respeito. Gostei muito da tua participação lá. Mas não me convide. Eu não irei. Eu não vou debater com ninguém. Eu já debato muito com o meu próprio cérebro. Eu luto comigo mesmo. Então, eu já tenho uma luta interna muito grande. Que eu não quero ficar debatendo com ninguém. Em canal nenhum. Não preciso de debater com ninguém. Me deixem em paz nesse sentido. Um abraço, Jefferson. Pra você e pra tua família. Pra todos que te seguem. Tá bom? Abraço, Adriano. Melhoras aí pra você, tá? Queremos ver você aí 100% novamente. Beleza. Tchau. 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 Tchau.